Oxê, já te liga na agenda dessa semana, é rapidinho, dia 12 de junho, quarta-feira, em Carazinho, Rio Grande do Sul, ingressos esgotados, tá louco? Dia 14 de junho, sexta-feira, em 3 de maio, e dia 15 de junho, sábado, em Lagoa Vermelha, os ingressos são limitados, não rateia! Informação completa no site ocrispereira.com, tá louco? Agora nós estávamos voltando da serra, voltando da serra, tinha um cuera de moto, embolotado no chão, aí o que acontece é o seguinte, eu fiquei sabendo que, o que aconteceu? Estava muito frio, e a jaqueta, o zíper dele arrebentou, então o cuera botou a jaqueta para o lado contrário, isso fiquei sabendo depois, ele botou a jaqueta, a jaqueta aberta, o zíper, ele foi esperto, botou a jaqueta para o lado contrário, e foi com a jaqueta, daí ele foi lá numa das curvas, se embolotou, e eu cheguei bem na hora que ele tinha embolotado, parei lá, socorri, deu uns 10 minutos, chega a polícia rodoviária federal, tá o cara morto lá, branco, beiço, roxo, aí o cara me olhou, opa, o que aconteceu? Tu atropelou ele, não, 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 eu cheguei, ele estava embolotado, mas ele já estava morto, não, não, pediu até ajuda, estava em sã consciência, mas ele morreu como? Morreu quando eu fui endireitar o pescoço, eu fui endireitei o pescoço, estava virado, eu endireitei o pescoço, na hora, acabou, morreu, que bom que vocês chegaram, agora sumem aí a bronca, aí peguei o carro e me fui, eu fui embora, mas que, né, aí estava voltando embora, aí cheguei para aqui numa parte, quase ela tem um trecho que tu consegue cortar caminho para a lomba grande ali, né, cheguei, que é um trecho de estrada de chão, vocês acreditam que eu estava naquele trecho de estrada de chão, cheguei, andando de Buena lá, cheguei, descer no morro, e me apaga, belina do rei, que eu tenho uma belina do rei, pneu lameiro, Deus, que te livre, cinza, chuva, Deus, que te livre, vida elétrica, tu liga com a tremedeira e ele começa a baixar, sabe, assim, aí, pá, não, vou lá, para, desliga, belina, não pega, belina, cheguei, daí eu vou lá, peguei, puta que os pariu, aí desci, abri o negócio lá, e assim, gela com frio desgraçado, eu, puta que os pariu, o que que será, que deu essa merda, aí eu escuto uma voz atrás de mim, isso aí é alternador, eu olho para trás de um cavalo, e o cavalo, alternador, cheguei, alternador, descendo ali embaixo, uns 100 metros, tem ali o, a mecânica do Volney, vai lá, já vai no embalo, entrei no carro, dei uma empurradinha, cheguei no embalo, dito e feito, 100 metros, mecânica do Volney, encostei, aí chega o tal do Volney, opa, pois é, o carro não está pegando aí, aí ele olhou, abriu lá, isso aí é alternador, não acredito, compadre, tu vai acreditar, não sei se tu vai acreditar, vai me tirar para louco, meu carro apagou aqui em cima, uns 100 metros para cima, tu acredita em um cavalo, e o cavalo, o cavalo, eu juro, o cavalo, me olhou e disse que era o alternador, ele disse, que cor era o cavalo, deu, é um marrom por aí, por quê? Não, é que o branco não entende nada de elétrica, só o... rapaz, ô senhor, aí em seguida, arrumou e me vim, voltando para casa, peguei a estrada de chão de novo, poeirama atrás da bilhão do rei, eu olho pelo retrovisor, estava uns 40 por hora, um pontinho branco ali aparecendo, quando vira uma galinha cheia, eu dirigindo, aquela galinha apareceu atrás de mim, eu olho pelo retrovisor, e a galinha passa para o meu lado, a singela me olhou, eu olhei para a singela, a galinha me passava desmoralizando a belina, deu, rei, meti uma segunda, porque eu estava 40 em primeira, eu gosto de andar com ela mais aceleradinha, meti uma segunda e fui atrás da galinha, passei pela galinha, agora sim, quando eu vi, eu olho de novo, aquele pontinho aparecendo na poeira, ela disse, não, não pode ser, e ela passa por mim de novo, eu disse, ah, que isso, meti uma terceira, acelerei 80 por hora, passo pela galinha, quando vem a galinha, passa por mim, eu passo pela galinha, 120 por hora, eu passo pela galinha, a galinha passa por mim, ela entra por um descampado, eu vou ali atrás dela, vou catar essa galinha, que catar? Entrei no descampado, ela deu 6, 7, 8, 12 voltas na belina, deu, rei, e centrou para dentro do mato, fiquei sem gasolina, parei, eu não me aguentei, quando eu olho lá, eu em cima, eu sentadinho, não está gostando, está ruim, ô, qual era? Vai mijar? Ai, ela fingindo que não está ouvindo, ai, os galos babacos, aí tinha um senhor sentado, escorado no, lá na porteirinha, né, cheio de madeira, paeirinho, preparando paeirinho, eu cheguei, o senhor, não sei se o senhor acompanhou, o senhor viu essa galinha, que estava comigo aqui, correndo, fazendo uma competição, ai, eu vi, tu viu o que corre essa galinha, o que corre a galinha, a galinha deu umas 8 voltas aqui, na belina do rei, eu contei 14, pois é, essa galinha é um fenômeno, fenômeno, o senhor sabe de quem é essa galinha? É mim, mas essa galinha tem que pegar ela e levar para um negócio de TV, para um circo, para um cinema, tinha que pegar essa galinha e fazer dinheiro em cima dela, e ele me olha, e pegar, e pegar. Obrigado, pessoal, grande abraço, uma boa noite a todos vocês, fiquem com Deus.